E eu lanço umas ranked nesse jogo, né, véi? Sei lá se dá certo. Todo jogo quando lança ranked é de falha, mas ia ser legal o começo das ranked nesse jogo. Já percebeu? Todo jogo que começa a lançar competitivo, o jogo fica... Tipo, a maioria da galera para de jogar. Na verdade, eles são uma ranked rata, né, mano? Se fosse uma competitiva aberta, seria diferente. Aqui é a minha bica inteira... Tô indo pro outro lado aqui, não tá vendo? Aqui na minha frente. Perdão. Mano, eu matei o Paranga, véi. Não, eu peguei minha kill agora. Oh, os caras tão na partida. Porro. Matou o Stone e o Paranga. Isso é público e match, bro. Vou pegar o drop ali. Let's go, boy. Sai daqui, Tonho. Oh, Tonho! Oh, Tonho! Olha essa arma aqui, Tonho. Não dá mais pra pegar, ó. Cara, não, é porque tu tá tocando no lugar errado, cara. Tá caindo em cima do acondicionado ali, quer ver? Ah, é. Verdade. Tru da Tru. Cara, eu usei um gênio. Quebrei, quebrei. Matou? Não. Não. Tá um de vida aí. Eles não vão cair aqui, véi. Os caras são inteligentes. Mas eu vou meter ao pé. Falou. O cara tá morto. Ele só não sabe. Boa. Tá. Espera eu aí, ô. Por que que esse cara foi direto? Ele pegou toda minha skill, é isso? Não. Compre mais um vant aí, Tonho. Compre mais um vant aí, Tonho. Compre mais um vant aí, Tonho. Oh, Tonho! Ah, mano, os caras, Tonho! Dirija aí, pai. Vamos pra onde? Pega um vant. Oh, Tonho! Fica junto, então. Fica junto. Vamos na caçada. Olha o dedetar, véi! Carceramento de russos. Vou pegar esses caras, vou pegar esses caras. Trinta metros. Na frente. Em dois. Ah, véi. Não, véi. Qual que é o sentido do cara... Ah, mano, olha isso. Olha esse cara jogando. Olha, que nojo. Aqui embaixo. Fica em cima, fica em cima. Não. Subi. Tá aqui, tá aqui. Vamos dividir. Vamos dividir. Mano... Tá com algum problema, mano. Minhas balas não tão pegando. Pera pra chute. Toma. Muito bem. Pera, nós temos que ficar juntos, mano. Comprei um vant. Vou comprar, vou pegar o carro. Tem loot aí? Tem loot aí? Tem. Na escada desse prédio aqui. Obrigado. Comprei o vant. Comprei um vant aí pra mim. Arara! Pô, tem rapel de spread aqui agora, vocês viram? Acabei de ver no v2. Mas é só de um lado, né? Dos dois. Mas é só de um lado, né? Sem sniper, Tonho. Sem sniper. Dosada. Só porque eu tava falando assim... Ai, que saudade que eu tava de jogar uma partida emocionante. Olha, aqui na frente. Soltar um vant, velho. Ah, eu vou comprar mais um vant. Ai, aqui na frente. Vou parar aqui, velho. Ali, ó. Vou dar uma avançada. Não, abre outro ângulo. Abre outro ângulo. Abre outro ângulo. Abre outro ângulo. Tem mais um. Se eu chegar lá. Vou me curar. Aqui, ó. Peguei. Ah, cadê o loot do maluco aqui, velho? WTF? WTF is going on, boys? A gente tem que comprar shield, pai. Eu tenho cast shield aqui, ó. Vou dropar? Pode. Esplita não. Ficar junto, velho. Não, vou explitar não, pai. Vou explitar não, pai. Passa na loja aqui da esquerda que eu compro o vant. Tipo, bonehar. Aqui, ó. Tem três caras aqui, velho. Juntinho. A gente nem sabe se eles morreram, né? Esses caras tão dando calma. Peguei dois. Peguei três. Porra, féssima fez meu carro agora, velho. Boa! 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 Babidi o Goku que cê matou aí. Não quero matar o Stolen e o Paranga. Babidi o Goku pra mim é pouco. Não, tá o... O vantzinho? O... O... Não, vou pegar uma... Vou pegar um self-haz aqui e dropar o resto. Só tu mata além. Tá o Burgão, Stolen e o... No... No Paranga. É o que eu falo aqui, né? Três caras no hospital. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Ó, PQD. PQT. Tá aqui na frente. Não, não, não. Peguei um. O Burgão é esse! Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Foi em cima, foi em cima, foi em cima. E agora? Que que a gente faz? Não sei, eu tô perdido. Tem um rapel aqui, tá aí no rapel. Passa pra cá, ó. A gente pega um mongulo deles. Aqui, 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 ó. C4? Tenho. Mort... Peguei um, peguei um, só tem mais um, só tem mais um. Não! 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 Eles morreram? Morreram. Não, então eu vou continuar, velho. Eu vou restar vocês. Não, onde que era o loot? Era aqui, não era? Eu vou cair lá no loot, vou tentar restar vocês, a gente ganha a partida. É, retira o que eu disse. Vamos! Agora é só, é só ganhar a partida e passar no YouTube. Ah, easy views! Vamos! Nossa, pegaram os caras... Ó, o Brio tá jogando caminhador. Pegar uma caçada e fazer a caçada, velho. Ô, marque essa caçada aí. Tá louco, tem 180... 180 pessoas na minha live pra ver o... Eu... Caralho! Começou a entrar, gente, a fusel aqui. Tô falando, tô falando! Acredita em mim, pai! Pra ver a gameplay do pai, não tem ninguém. Eu matei os dois do time dele, mano. Infelizmente, não consegui levar ele. Infelizmente, eu não... Eu tava stunado, mano. Os caras me stunou, velho. Vai dar pra restar vocês agora, velho. Calma aí. Tá gravando, Tony? Claro, sempre gravando. Obrigado pra lembrar aí. É, agora é a parte que o Pedro, ele coloca a legenda do que eu tô falando, tá ligado? Fica ali embaixo. E um meme depois. Mano, marca... Mano, por que que eu não fiz a lupa? Eu sou muito burro, velho. Marca a lupa aí, velho. Cês tão mamando também, tio. Como é que eu vou ali, rapaziada? Me ajuda, velho. Eu não sei ali. O que é que aconteceu? E vocês mataram quem? Bolsonaro. Agradeçam depois. Diga dos mais finos. A laranja podre é o Tony. Moleque animado e total desumilde. Laranja podre? Caralho. Cê me chamou de laranja podre, velho. Na moral? Por que, mano? Que que eu fiz pra você, velho? Laranja podre. Não, esse... Pega mais leve, mano. Não, na moral, velho. Pode ter ideia. Manda no Discord do Stolen. Não, que isso, mano. Aí passa lá pra divulgação. Tá, cara. Tá aí, rapaziada. Só ganhar, hein. Só ganhar, hein. O pai fez a boa, hein. Dois caras aqui. Morri. Mais um, mais um. Não! Mano, será que dá pra eu cair no meu loot? E vim correndo? Tá, eu consegui. Não, vou cair no drop aqui, ó. Morri. Ah, não, velho. Não, por favor. Não me matem. Não me matem. Eu sou trabalhador. Passa lá, presidente. Sorte que o cara tá de AN, velho. Ele tá vindo pra cima de mim. Drop a shield. Um dividão na loja. Sorte que ele tá de AN, velho. Levei um, levei um. Aqui, Tony. Vai aparecer na portinha aqui. Me ensinou duas vezes. Peguei um. Caralho, não acaba nunca esse cluster, velho. Matou? Matei, matei. Let's go! Eu tomei costas também. Eu tomei... Daqui, ó. Daqui, ó. Vindo da onde vocês veio. Daqui, ó. Dedé, não vira muito as costas pras costas, não. Boa. Os caras tão aqui na floresta. Aqui da frente. Caixa de shield aqui. Dropei. Peguei uma máscara. Que isso? Foda-lhe atada. Tirou shield na minha frente, na minha frente. Atrás da caixa. Mandei um cluster no Dedé. Cipac pega nele. Ele vai sair. Sai aqui na minha frente, ó. Tem que sair. Tem que sair. Vai vir, vem, vem, vem. Peguei um. Agora vem aqui. Vem aqui. Ah, tem que tomar. 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 Vai ter cara nessa direção aqui, Tony. Tem que tomar. Aqui, ó. Peguei. Ai, putai. Tomou, não tomou bala. Ali. Peguei. Ai. Boa. Finalizou ou matou o ultimo? Finalizei. Ele deu a equipe eliminada, equipe eliminada. Na minha frente. Não, não, não morre, não morre. Calma, calma. Tem um cara aqui nas costas, Tony. Não, comente as costas, Tony. Tch. Tch. Motoriza. Pہer. Boa, Tony. Ô Tony ô. Olha essa aí, né? Peguei, Tony ô. É meta? É meta? Tch. 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 Tch.